Como é que é teu nome? Marcos Olha o Marcos, trouxe essa nave aqui de Brasília A traseira de penada e a placa tá de lado, irmão No jetpila quebrado, estive até tento pegar Mas se tentar vir na bota vai ter que... Para aí a música aqui, porque dá direito autoral E o YouTube não paga bem, paga muito mal E se você ainda perder um vídeo desse, aí está fudido Então galera, começando o vídeo de hoje, quinta-feira Já é dia 17 de janeiro de 2019 Estou saindo aqui da casa do Johnny Acabei de pegar a Sony aqui com ele Porque é uma das melhores câmeras da atualidade De custo-benefício E ela tem uma focagem automática, muito foda Dá para nós fazer um vlog bacana aqui E sem perder o foco No vídeo anterior, eu postei falando que eu sofri um acidente Que daí uma mulher bateu no meu carro E daí até então eu fiquei assustado Nunca tinha acontecido eu batendo Tipo, de uma mulher bateu no meu carro Já aconteceu de outras pessoas baterem no meu carro Tipo, homem, entendeu? E homem a gente se estressa, já sai logo Já fala, vai pagar essa merda não, filho da puta E já a mulher a gente não pode ajudar dessa forma Bom, não sendo machista, né? Mas eu acho que mulher a gente tem que tratar de uma forma diferente E daí ela falou que ia pagar o carro e tudo mais A gente até negociou lá na hora Tipo, na hora tinha várias pessoas na frente E viu o que aconteceu de fato E daí agora ela falou que não vai mais pagar E eu não gravei mais vídeo essa semana Por causa que eu fiquei correndo atrás disso Dos meus direitos, entendeu? Eu procurei um advogado E também pra poder me instruir mais Como é que eu faria pra isso acontecer De forma que eu não saia no prejuízo E daí eu acabei descobrindo Que eu tenho um juizado de pequenas causas Que é quando as pessoas se reúnem Entre o advogado e a juíza Pra poder negociar o valor da dívida Até então eu falei pra mulher Que eu ia usar peças usadas do Bora, entendeu? Tinha ligado em Goiânia, Brasília Pra poder arrumar essas peças De um preço bem bacana, entendeu? Pra poder ajudar ela também, né? Fiz cinco orçamentos E mostrei pra ela Pra ela escolher o mais viável pra ela E até então ela disse que não tinha condição de pagar E que depois acabou que Depois ela falou que não ia mais pagar Porque disse que a culpa foi minha E não foi culpa minha A gente tem imagem de segurança e tudo Lá do Lava Jato Wi-Fi Onde eu frequento pra lavar meu carro sempre Inclusive É que nem eu havia dito Teve as testemunhas Entendeu? E daí agora a gente vai esperar alguns meses Pra poder tá Fazendo essa conciliação Que eu não quis fazer da melhor forma E é o seguinte Agora é mexendo no Bora Com o meu dinheiro que eu não tenho Entendeu? Atualmente eu tô desempregado Teve um corte de funcionários E eu tava nesse bolo aí, infelizmente E é meio complicado Porque depois que bateram no fundo do carro, velho E eu recebi o dinheiro E nós arrumei ele Começou a dar tudo pra trás As coisas, entendeu? Tudo Tipo, eu entrei Pisei esse dia Com a roda No vergalhão E furou o pneu Tá ligado? E o vergalhão bateu no fundo da roda Se você não tivesse parado o carro Tinha quebrado a roda Entendeu? E depois disso Aconteceu esse acidente E uma série de outras peças Que quebraram do carro Entendeu? E é um trem muito sinistro A galera falou Mano, bens esse carro Porque não tá certo E hoje mesmo Eu tava levando minha mãe Pra fazer exames de rotina Minha mãe e minha avó E daí Pode acontecer dois acidentes hoje Entendeu? Pessoas despercebidas No trânsito Que iam fazer com que acontecesse de novo Uma mulher no Onix Deu ré E não me viu Buzinei Ainda bem que ela parou o carro, né? E no ano que eu tava saindo No Gol G3 Ela passou na minha frente Do nada, velho Por pouco não bateu também Eu falei Pô, mano Que zica Minha mãe já pegou E falou assim Mano, bora comprar outro carro, velho Porque esse aí Tá zicado Vai pra igreja Algo do tipo E mais tarde um pouco Minha namorada vai E bate a moto no carro Você acredita? Aliás, o carro bateu na traseira dela Mas Dizendo ela que ela tava errada Que ela não deu a seta Mas é um trem muito Tenebroso A resposta que eu fiz com o João Ela tá de pé ainda Entendeu? Então Meu compressor Chegou ontem Da Terbound Porque ele tava indo pra manutenção Eu comprei uma suspensão De segunda mão E daí A suspensão é usada Mas ela era um pouco nova Ela tinha poucos meses de uso Então ela tava na garantia ainda E daí Chegou esse compressor aí E daí A gente vai montar Essa semana que vem E pelo fato De eu não ter dinheiro Pra poder arrumar o carro Tudo de uma vez Vou arrumar por etapas Amanhã Eu vou A princípio Levar o carro Pra poder arrumar Os amassados Que aconteceu Por causa da batida Entendeu? E fiz um pedido De um par de retrovisores Pro carro O que foi o mais caro Dessa batida Foi os retrovisores Eu acho que é pelo fato De serem Retrovisores elétricos Entendeu? E daí eu optei Por colocar o do Golf Agora Entendeu? Por ser um design Mais novo Entendeu? E ter um pisca Pisca alerta Na própria seta Entendeu? Fazer o teste Vai ficar bacana Porque o Bora Já tem o pisca alerta Na própria lateral esquerda E direita também Dos dois lados No Paralão E daí agora Eu tô indo lá Pro encontro semanal A gente já tá No segundo encontro Do ano Toda quinta-feira E a gente tá Com a promessa De mais um encontro Outro dia da semana Entendeu? Pra poder viabilizar Outras pessoas De outros lugares Pegarem e virem É... Tipo assim Pra viabilizar Porque tem gente Que mora extremamente sul Extremo norte Entendeu? E daí fica complicado De todo mundo Ir pra um tal Determinado lugar Entendeu? A gente tá Com esse pensamento aí E agradecer A galera que acompanha O canal E essa semana que vem Vamos mexer no carro Se o João conseguir A fazer meu carro Em três dias Entendeu? Do jeito que eu Que eu imaginei E eu vou pintar O cabelo de branco E vai ser a mulher Do Iago Que vai pintar Ela já se prontificou Ainda bem que ela Já manja do negócio Já já falou Olha pode deixar Que eu Que eu pinte o seu cabelo Agora vamos ver Se o João vai conseguir né Porque o João É lotado Todo dia tem carro lá Todo dia Todo dia Todo dia Parece que é uma revenda de carro Mas é isso aí Tô chegando agora No evento aqui E chegando lá Vou fazer umas imaginhas Pra vocês Beleza? É nóis A reserva aqui É de lei No carro do Obama Sempre essa luzinha Laranjinha Fica aqui acesa Mas não é porque eu quero Mas é porque a gasolina Realmente é cara E eu boto só O bastante de andar Olha que Camisa bonita Pra quem não conhece Palmas Aqui é a Teutônio Segurado Pra mim é uma das melhores pistas Aqui da cidade Dá pra andar com o carro Totalmente baixo E sem pegar Claro que vai pegar Porque vai bater né Mas Ele é totalmente plano Esse espaço aqui E muito bacana Palmas é considerado Uma das cidades O melhor lugar Pra se andar Com o carro rebaixado Aqui ó Vários lugares aqui Tá de boa Toda quinta-feira A gente faz essa parada aí E aí galera do meu canal E aí Vai sair o negócio mesmo? Vai, vai, vai Semana que vem Quem sabe Aí Semana que vem Tudo bom Marquinhos? Como é que você tá Meu jovem? Fala comigo cara Sai fora E aí doido Ele falou Eu vou ficar até Bem que boa Não vou nem filmar Eu filmei de propósito Nivan é das antigas Quem leva o Nivan Mexendo no golzinho Nem fala Nem fala Olha esse preto aí Dá pra ver só o boné E a calça Ave Maria Viajeiro aí Olha porque ela Desse pau não foi Travado no chão Pode filmar? Chegou de Brasília aqui Entrou de Brasília? Como é que é teu nome? Marcos O Marcos trouxe essa nave Aqui de Brasília Da Suspenlu Do nosso amigo Flavinho Que é parceiro também Top hein velho Isso aqui é uma nave 22 aqui é? Aro 22 hein Da Land Rover Top mano Nós temos um evento Toda quinta Não sei se acabar Ele tá com uma carrozinha Poxa esse carro é errado Não é não Poxa caralho Paguei pau Esse rolê Voltando pra casa Muito obrigado por tudo aí Jesus Cristo As coisas que estão acontecendo aqui Realmente Tem que acontecer A gente não pode ficar chateado De cabeça baixa E se Deus quiser Semana que vem O Borão tá baixo De aro 20 Suspensão a 8mm E é isso aí mano Tamo junto Galera Finalizando esse vídeo aí Valeu Muito obrigado por tudo aí E eu tô tentando Ver se eu consigo É Mas passou Sostrar o boné Mas eu não consigo Sostrar o boné Eu tô sem tempo demais Gente Tô na correria E uma hora vai sair esse boné Vai sair Eu vou fazer esse sorteio aí E se você não é inscrito no canal A traseirada é penada E a placa tá de lado Irmão No jet pela quebrada Estive até tento pegar Mas se tentar vir na bota Vai ter que acelerar Lança aquele kit chave Que hoje tem domingral